Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, o vídeo aqui hoje é sobre modo desenvolvedor. Tiveram muitas perguntas essa semana sobre modo desenvolvedor e aqui a gente vai comentar sobre isto. Aproveite aí para se inscrever no Seja Membro, seja um membro do canal e ajude o canal a crescer cada vez mais. É aquela questão, eu te ajudo trazendo informações e você me ajuda assinando o Seja Membro. Beleza? Como um dos benefícios, prioridade nas respostas e acesso aos vídeos mais rápido. No final do vídeo, vou também deixar um abraço para os amigos do canal, que são aquelas pessoas que sempre estão aqui assistindo os vídeos. Aproveite aí para compartilhar o vídeo com os amigos. Deixe o comentário, deixe o seu gostei e sem mais demora, vamos para o vídeo. Pessoal, eu vou começar já por uma coisa importante. A TCL não se pronunciou sobre a questão da ativação do modo desenvolvedor. Porém, esses dias eu estava vendo uma reportagem da Samsung. Então, ela mencionou que em alguns casos, que você ativando o modo desenvolvedor no seu celular, você pode perder a garantia do seu aparelho. Eu digo para você que você pode ativar o modo desenvolvedor, mas é por sua conta e risco, certo? Por que, pessoal? Modo desenvolvedor, o nome já diz modo para desenvolvedores. Então, é para quem faz o sistema. Se você quiser, eu vou passar aqui alguns dos menus do modo desenvolvedor da TV TCL e, sabendo dessa informação, você usa eles. Eu vou explicar aqui como usar. Então, para ativarmos o modo desenvolvedor, a gente vai até configurações da TV. A gente vai em Sistema. Em Sistema, você vai em Sobre. Lá no final, temos a Build do SEO do Android TV. Vamos clicar sete vezes com o OK em cima, até aparecer que você é um desenvolvedor. Vamos voltar. Vamos descer, então, neste menu. E lá no fim, temos ali, logo abaixo de Sons do Sistema, temos a opção Desenvolvedor. Beleza? Vamos entrar. E aqui tem várias opções, pessoal. Vou colocar as que fazem sentido para a TV. O modo de depuração é usado para ativar o modo Zank, que é aquele controle, né? Controle via celular. Aqui, tamanho de Buffer de Logger. Também tem pessoas que mexem para deixar o sistema mais rápido. Então, eu já fiz um vídeo onde eu aconselho você deixar em 1 MB. que ficaria mais rápido a sua TV. Aqui também ativar o registro detalhado do Wi-Fi é interessante, porque você vai ter mais... Então, ativar o registro detalhado do Wi-Fi. Aumenta ali o nível de Wi-Fi. Pode dar aí uma melhorada na questão do seu Wi-Fi, trazendo mais alcance. Aqui também você pode mudar quando você for colocar um celular aqui para mudar. Por exemplo, você pode carregar o seu celular através da TV. Aí tem o menu de desenho, que é um dos mais importantes, onde você consegue diminuir o peso da animação na TV. Então, nesta versão aí, você desligando os processos, você vai ter uma transição de tela mais rápida, o que acarreta em você ter mais velocidade, já que os processos vão pesar menos para o processador. Então, é uma coisa bem antiga que o pessoal usa no Android para deixar ele mais rápido. Telas secundárias, pessoal, é bom não mexer. Aqui na C725 funciona bem, mas um inscrito do canal uma vez mexeu aqui nas telas secundárias para simular um 4K, e a TV dele não era 4K. Ele ficou com a tela travada. Então, aqui não é bem-vindo mexer. Não mexa nesta configuração. Ela funciona para simular como uma tela 4K funcionaria na TV, e ela vai abrir várias telas ali junto ao mesmo tempo. Então, dá uma travada na TV. Aqui começa o menu de aceleração de hardware. melhora a renderização, como forma a imagem na sua TV. Eu tenho para começar aqui, forçar 4x MSAA, que melhora os artefatos da imagem na TV. Isso aqui é mais para jogos. Geralmente, quem usa OpenGL são jogos. Então, teoricamente, se nos jogos ele funciona, ele faz não ficar com tanto serrilhado no jogo, teoricamente funcionaria para a imagem que tenha serrilhado. Você possa melhorar com essa função. Desativar sobreposição de hardware. Sempre usar a GPU para a composição da tela. Então, se você ligar, o que vai acontecer? Quem vai fazer a renderização dessa tela vai ser a GPU, a placa de vídeo. Mas, muita gente utiliza para renderizar direto pela placa de vídeo, porque, teoricamente, ficaria uma imagem mais bonita. Porém, gera mais desgaste no sistema. Vai gerar mais desgaste no processador também. Aqui no modo APPs também é interessante, pessoal. Não manter as atividades em segundo plano. O que acontece? Quando você colocar isso aqui, você apertar essa função deixar azul, tudo que você entrar, por exemplo, todo o app que você entrar, ele automaticamente, depois que você utilizar, ele vai se fechar e não vai ficar aberto em segundo plano. Então, teoricamente, vai gerar mais rapidez no sistema. O limite padrão também é interessante. Você pode colocar aqui um processo de segundo plano, no máximo dois. Tem alguns apps que usam obrigatoriamente duas telas, dois processos, que é o processo que está passando na tela e mais um processo em segundo plano. Então, você desligando isso, acarretaria num mau funcionamento. Então, eu aconselho deixar ali, no mínimo, essa função. Aqui também tem um outro modo bem interessante, que é permissão dos APPs para ir para o armazenamento externo. Então, quando você ativa isso aqui, você permite que, através de um pendrive, você possa enviar os APPs da sua TV para o pendrive e aumentar o armazenamento da sua TV. Eu, particularmente, pessoal, não gosto dessa função, nem indico essa função, porque o pendrive não tem a mesma velocidade que o armazenamento interno da TV, que não é a mesma coisa que o pendrive. O pendrive é uma memória lenta. Você vai sentir lentidão ao usar os APPs que estão no armazenamento externo. Então, eu não recomendo. Com base aí nessa nota da Samsung, eu digo para vocês que não vale a pena você ligar essa função na sua TV pelo fato aí da seriedade da situação em que você poderia até perder a sua garantia. Então, eu mesmo não indico. Tem pessoas que usam isso há muito tempo e dizem que não tem qualquer problema, certo? Então, vai da sua mentalidade. Você tem o livre direito de fazer ou não fazer. Beleza? Agora, pessoal, vamos ao momento dos abraços. Vou mandar abraços para os amigos do canal. Aquelas pessoas que estão todo dia aqui no canal comentando e os membros do canal. Então, vamos começar aí pelo Eduardo Tepedino. Carlos sempre está nos vídeos, sempre está comentando. Clayton também sempre está comentando. A Maria Rosa, o Luiz Inácio, a Maria José, o Jonas, o Everton, a Raquel, o Davi Luiz e o Gabriel Barbosa. Obrigado, amigos, por estarem sempre comigo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau!